Time inglês quer atacante do Flamengo. Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju. Eu o Carlos. E esse é o canal Camisa 10 da Nação. Antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como todos os dias dissemos, é rapidinho galera, papum e foi. Ajuda a gente. Muito. Bom, então agora bora de notícias, né? Sim, vamos de notícias. Bom, uma curiosidade sobre Ayrton Lucas. Desde a reinauguração do Maracanã, que aconteceu em 2013, ele se transformou no lateral goleador do estádio. Ou seja, de 2013 para cá, ninguém mais fez gols na lateral que Ayrton Lucas vestindo a camisa do Mengão. Parabéns Ayrton, parabéns Ayrton. Bela marca. Deixa ele lá, está tendo resultados, né? Vai mexer para quê? Com certeza. Continuando de notícias, o volante Everton Araújo, que joga pelo Sub-20 e também já foi relacionado para o time principal várias vezes, No último domingo, sofreu uma seríssima lesão. Ele teve um rompimento da fíbula da perna esquerda e não tem data de retorno. Uma contusão, seja ela qual for, nunca é coisa boa, não é verdade? Agora, essa contusão é complicada que nem a do Mateuzinho. Ou seja, o jogador possivelmente ficará seis, oito, dez meses fora dos gramados. Que pena, né? Que pena. Sorte ao garoto e que se recupere rápido, né? É, e ele estava sendo, como é meio campo, né? Ele estava sendo um jogador bastante realmente convocado para participar dos jogos do time principal. Não tinha entrado tantas vezes, mas com a deficiência que o Flamengo tem de meio campista, complicado. Pois é. Bom, galera, seguindo com as notícias, vamos falar de preparação. Isso porque, na manhã desta terça-feira, o técnico Sampaoli finalizou a preparação do nosso elenco para a partida de amanhã contra o Nublense. Davi Luiz voltou a treinar, né? Com o elenco na manhã de hoje e deu esperança para o nosso treinador de retorno para essa partida. Outro que também treinou normalmente com a equipe e estará à disposição de Sampaoli é Arturo Vidal. Como mencionamos anteriormente, o confronto entre Flamengo e Nublense está marcado para amanhã às 21h30 no Maracanã. Seguindo com as notícias, Flamengo está prestes a realizar uma das maiores vendas da história do clube de um atleta para a Europa. Isso porque, há algum tempo, o time do Nottingham Forest vem demonstrando interesse na contratação de Pedro. Para vocês terem noção de como o processo já está adiantado, o time inglês já tem definido o período de contrato, que seria de 5 anos, e o salário mensal, que iria girar em torno de mais ou menos 1 milhão e meio de reais. A possibilidade de venda do atacante Pedro, a gente já havia comentado há um tempo atrás, ela é eminente. Pedro vem se destacando, vem despertando o interesse do mercado europeu. A idade do menino ainda ajuda a uma possível negociação. E tem um outro detalhe que chama a atenção na história, que é, se ocorrer essa eventual negociação, talvez estivesse aí se encerrando um problema entre Pedro e Gabigol, disputa do ataque. Eu sei que não é assim que nós gostaríamos que a situação tivesse o seu final. Porém, está surgindo essa alternativa, são mais dois meses para se abrir a janela europeia de negociação. A gente sabe que eles virão fortes em cima de alguns dos nossos atletas. E Pedro está, sim, na lista de intenções de alguns clubes europeus e, principalmente, ingleses. Vamos ficar espertos, Flamengo. Complicado. Muito complicado. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.